Ciência em Casa Olá, pequenos centros de gravidade próximos do Sol. Bem-vindos a mais uma demonstração científica aqui no ZigZag. Hoje vou explicar e mostrar como encontrar o centro de gravidade de um objeto. Se eu inclinar ligeiramente esta garrafa de plástico, ela não cai. Mas se eu inclinar com um pouco mais de força, quando largar a garrafa, ela vai cair. Todos vocês sabem que isto é assim, mas provavelmente não sabem o porquê. Todos os objetos têm um centro de gravidade que se situa no seu interior. No caso desta garrafa, será mais ou menos aqui no micro. E um objeto vai tombar conforme colocamos o seu peso mais para um lado ou mais para o outro do seu centro de gravidade. Se conseguíssemos colocar a garrafa numa posição em que o peso fosse exatamente igual para um lado e para o outro, ela ficaria equilibrada nesta posição. Se pegarmos num lápis... Ok? Ah! Se pegarmos neste lápis e o tentarmos equilibrar assim na ponta do dedo, é muito difícil porque é um carro. O lápis tem o seu centro de gravidade mais ou menos aqui no centro. E por estar assente apenas numa pontinha, o seu peso rapidamente se desloca para um dos lados. O segredo para facilitar o equilíbrio é baixar o centro de gravidade. Há várias brincadeiras que se podem fazer para provar que o equilíbrio de um objeto é mais fácil quando se baixa a posição do seu centro de gravidade. Por exemplo, espetando um prego numa rolha, assim desta forma. E tentando equilibrar o dedo tal como fizemos com o lápis e verificamos que a dificuldade é exatamente a mesma. A rolha cai mais uma vez. Mas para baixar o centro de gravidade do conjunto, espetam-se dois garfos, um de cada lado da rolha. Um, com mais firmeza, e o segundo. Cá está. Assim o centro de gravidade deste objeto baixou-se substancialmente e é mais fácil de equilibrar. Vejam, neste conjunto de objetos o centro de gravidade deixou de estar ao meio da rolha para estar mais ou menos aqui, mesmo abaixo do meu dedo que está a tentar equilibrar. Perceberam bem o que é o centro de gravidade de um objeto? Ah, eu espero que sim, porque estas experiências até me deixam zonço. Olá! Eu juro que não vi nada da garrafa de um tireiro rolha. É mesmo tontura do pasmo científico!